Um anjo negro. Conheço você. Renascido do Inferno. Está de volta. Para a noite de Halloween. Tem gente ruim nas ruas esta noite. A noite do acerto de contas. Você vai avisar aos outros que a morte está chegando para eles. E só vai parar. Então é você, o Vingador. Quando for feita a justiça, todos morreram. Apenas não sabem ainda. Custe o que custar. Eu acho que não é um bom dia para ser um cara mau. Brandon Lee é... Não morre não, desgraçado. O Corvo. A ligação entre a terra dos vivos e o reino dos mortos. Que sua alma descanse em paz. Eu só quero ele. Essas criaturas da noite. Na tela de sucessos. Nesta sexta, 10h30 da noite, no SBT. Ainda não. O Corvo. O Corvo. Ainda não. O Corvo. Obrigado.